Música 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 E está valendo, está valendo o pego para ir para o globo na dianteira, o VES vai ir buscando, será que vai dar quem, boiagem? E aí 0,2, não vai dar pra cá É mexicano, é mexicano É o piê cheguei, é o piê que é o piê Já acabou de dar coi piê boa, velho Tá ruim se o cara veio, eu tô falando É um minuto, é um minuto Eu tava assistindo o fundo do tempo Não vai filmar E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.